Quem aqui não assiste o Big Brother de Zil? Falaram com uma confiança assim, de te achando melhor que todo mundo, né? Cadê? Levanta a mão de novo, não enxerga porra nenhuma. Aqui na frente já, moça aqui, como é seu nome? Bárbara. Você não assiste o Big Brother, tem algum motivo aparente, específico? Eu não sei o Big Brother de Zil. Sua vida é muito interessante então, né? Você faz o que da vida de profissão? E isso faz o que? Controla o que? Assim, controla tudo, o mundo. Entendi. Empresa de que tipo? De que setor? Eventos. É, pode não ter tempo mesmo não, mas... Mas, Big Brother passa rapidinho. Eu faço evento todo dia de noite e estou assistindo o Big Brother. Não achei muito convincente não. Deixa eu ver outra pessoa que não assiste o Big Brother para ver se eu acho um motivo melhor. Cadê? Levanta a mão de novo aí que não assiste. Rapaz, rapaz aqui. Qual é seu nome, irmão? Marcos, você... Por que você não assiste? Eu não sei se ela tem ligação, né? Eu estou perguntando a você, meu irmão, né? A ela, né? O cara tem isso, né? Ficar com medo, é a mulher... Fale aqui você... Eu também sou assim, meu irmão. Chego no restaurante e não consigo nem chamar o gaçom. Tem que ir a mulher comigo para poder chamar, que eu fico achando... Eu não tenho uma comunicação básica. Se eu for comprar um pão, pedir um pão de leite, me dar um pão de milho, eu não consigo trocar, que eu fico com vergonha. Quem assiste o Big Brother aqui, diz eu. Fala, pode falar, gente. Mais alto. Ninguém vai julgar vocês aqui, não, pô. Porque eu assisto também. E quem está com o microfone aqui sou eu, né, Marcos, não. Cadê quem assiste o Big Brother aqui, diz eu. Ah, agora falaram. Estão com medo, é? Big Brother está uma desgraça, velho. Tem nem uma semana, velho. E já conseguiram cancelar Rodriguinho, já. Só fala merda. Não que fora da casa ele falasse uma coisa boa, né? Resumidamente, em cinco dias, ou seis dias que o Big Brother começou, Rodriguinho já conseguiu ser xenófobo com o amazonense, conseguiu ser elitista com o baiano e conseguiu ser machista falando do corpo das mulheres. Ou seja, se tiver uma versão live action aí do programa, apenas uma pessoa pode interpretar o papel dele, que é monarque, né? E ninguém vai reclamar assim, trocou a etnia do personagem, porque isso só acontece quando bota um preto no lugar do branco, né? Não tem. E a galera começou a puxar, a galera é a desgraça, velho. Começou a puxar aí que Rodriguinho não está cantando mais, né? Não tem mais voz para cantar. Foi muita droga, muita cachaça. Então, comparando o Rodriguinho aí, falando que Rodriguinho cantando é a mesma coisa de se assistir um desenho nos anos 90. A banda está no Tom, ele no Jerry. Mesma coisa assim de um galo, 19 horas. Não canta. Tem que dar um tempo para o processador das pessoas. Só opinião velha ele tem. Só tem opinião velha, eu chamo de opinião micareta, completamente fora de época. No queridômetro e na música aí, ele tem o mesmo resultado, não consegue chegar em uma nota. E não vai bater de frente com ninguém na casa, né? Com o baiano, principalmente, até porque todo mundo sabe que ele só bate em mulher, né? Mas ele também só sobe o tom com a galera da casa, porque cantando não consegue. Já foi até conversar com o André Sacamarga aí para procurar saber se o pai dela está querendo fazer dupla. Nenhum dos dois canta mais, né? Não, microfone na mão de Zezé. So here again, we stop. Thank you.